Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Mr Prepper no episódio passado eu fiz minha plantaçãozinha aqui embaixo aqui tá crescendo ali devagarzinho clicando aqui ó tá quase pronto já tá subindo ali o matinho ali ó tá vendo tem uns que estão um pouco mais verde outros tão menos mas no final acho que vai tudo vai crescer praticamente ao mesmo tempo só que tá faltando água aqui né eu acho que eu tenho não não tenho água deixa eu ver aqui na minha pia vamos lá pegar essa aguinha da pia bom beleza peguei água pegar essa bagaça aqui água neles água 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 e caramba cancelei isso aí água e água a gente tem um objetivo que é a vovó e o lobo mate o lobo que te impede de chegar a cabana da Jenny no nível 2 da floresta vamos comer alguma coisa antes de sair eu ver o que eu tenho na geladeira é muito bom eu podia pegar um pouquinho disso aqui cada um pesa não pera aí dá para dividir né se eu clicar com direito eu posso separar levar uns três três energético e essa comida aqui eu vou largar no chão mesmo a gente ir a um lugar para estragando esse nabo aqui essa beterraba né comer pra ver se opa é que ela enche bem a beterraba com o meu repolho beleza aquele abraço é o descanso ali caiu um pouquinho disseram que eu posso tirar um cochilo aqui no sofá tá então vamos aproveitar que o sofá tá mais embaixo um pouco como é que tá os meus itens aqui e a isso aqui não pesa nada né comida eu tenho um pouquinho eu tenho mais blueberry vai ter comidas blueberry né você ler elas estão para estragar já de novo eu vou abrir este armário aqui tem água aqui colocar essa comida não sei para que ela serve mas talvez depois tem alguma utilidade beleza tudo cheio vamos dar uma checada lá na na floresta lá que que eu tenho aqui vamos equipar esse cara aqui é que se eu andar com um taco de beisebol na mão é suspeito ah tem uma deira aqui para esse completamente do que eu peguei as madeiras lá no corre para correr meu filho a correr vamos desmontar as madeiras e montar esse aqui também peso 53 peso 33 e peso perfeito e sementes aqui de beterraba e de repolho né dá para guardar aqui acho que não precisa ficar andando com isso voltar aqui e abrir é o que é o botão mesmo é shift aí guardar essas sementes e guardar essas iscas talvez ah tá eu lembrei eu fui lá no e coloquei algumas algumas armadilhas lá no chão caramba vou tirar um cochilo de novo é que é é bom sair com tudo cheio aqui a eleição aí é que tá aqui embaixo a gente tá pronto para colher já né olha lá pegaram tá peraí não abre aqui primeiro droga ele não volta da metade da escada eu já vou plantar mais umas já pega aqui de volta vamos colher caramba perco ai eu peguei droga mano tinha que tá amarelo nossa eu perdi toda a plantação tá vivendo e aprendendo solozinho de quarto aqui não isso aqui é para para produzir não é para produzir eu quero usar o que eu tenho inventário aí agora sim caramba caramba quantas cenouras da cada plantação plantar planta aqui ixi mano perde a água inteira plantar aqui planta eu achei que não e a água continuava achei que o terreno continuava molhado planta aqui enquanto eu vou lá pegar mais água mais um galão tá vendo a gente se prepara se prepara mas nunca tá preparado pegar aqui mais o galões pegar água aqui pegar o outro água aqui ah não fica assim usa ai burro tô gastando galão de água o negócio ainda tá nem na metade ainda quantas cenouras deu? nossa mínima ideia ah 10 cenouras dá para fazer umas sopas já né em ar sopa de cenoura 5 cenouras e água uma sopa duas sopas nasceu lá embaixo as plantas nasceu colher 5 cenouras cada horta interessante hein será que não dá semente? colher essa aqui também será que tem alguma chance de dar semente? dá sim aqui ó semente e cenoura duas plantar uma semente a gente colhe 5 e tem chance de colher semente interessante isso aqui nossa deve dar para fazer umas estratégias no início desse jogo aqui não tá no gibi né eu vou sei lá mano talvez aumentar minha plantação não sei não sei se é uma boa ideia mas vou aumentar minha plantação mas eu preciso colocar mais lâmpadas né não peraí depois a gente faz isso mancela vamos dar um cochilo será que o cochilo no sofá enche mais devagar ou ele é igual a da cama? talvez já vai anoitecer hein beleza vamos dar uma olhadinha aqui comida com duas sopas um monte de cenoura estragou né não teve jeito estragou aqui ó as blueberries eu tô tentando sair desde a hora que começou o episódio beleza a água eu não vou levar eu vou guardar aqui na geladeira as cenouras vou comer uma sopa guardar as cenouras pra fazer mais sopa depois vou guardar aqui também vou levar só o energético aqui eu posso ficar na mão porque não pesa nada então o que se dane né tá anoitecendo será que é uma boa ideia eu ir pra lá agora? que não né eu tá vendo eu não tenho noção ainda de separação de tarefas não tenho noção de separação de tarefas então eu fiquei parado um tempo aqui fazendo nada né quer dizer fazendo as coisas que tinha que fazer mas tá começando a anoitecer e eu acho que se eu for agora pra floresta talvez não dê tempo de finalizar o que eu tenho que fazer lá então e eu não posso dormir ainda né só posso tirar cochilo por enquanto então eu tô meio perdido eu vou ter que deixar pra ir no próximo dia né ó agora eu posso dormir beleza menos mal e às sete amanhã tem inspeção do do agente oh oh inspecionar itens e lisas inscrições pode te dar dicas úteis beleza vamos descer lá comer uma sopinha de cenoura e ir direto né ice tudo cheio e ele não usa correndo tô correndo por alestão aí eu tenho que pegar o teleférico e ir pra casa da véia ó as armadilhas que eu coloquei pegar aqui o blueberry tá cheia tem que fazer pegou nada pressionar pegou nada essa porcaria eu coloquei isca em todas aqui ó nada caramba é tão difícil assim pegar alguma coisa coloquei iscas em todas tá daqui pega aqui direto porra que sacanagem pior que eu deixei as iscas tudo lá olha tudo né peguei nada tá vamos vamos para o nível 2 da floresta você pode mover itens beleza floresta 2-1 ah tá entendi tem floresta 2-1 3-1 pra cá não tem nada vamos ver aqui tem madeira mas eu tô cheio já lá aqui é o aviso da caçadora e aqui é o painel para voltar para casa eu tenho que achar a casa da véia posso ficar tentando aqui à toa eu preciso consertar para ir para o próximo né tem um monte de andares aqui pega aqui essa blueberry pega essa aqui tem aqui já é o canto pega essa aqui tem que dar dois cliques no pegar government government governo vamos abrir ver o que tem isca atum e pena deve ser para fazer flecha né será que tem flecha tem mais para cá se não tiver nada se tiver só blueberry eu nem vou não não tem mais nada dois cliques para ir mais rápido nós temos aqui floresta nível 2 3 aqui eu já tô no canto então não tem mais nada para lá então o caminho que eu tenho para ir é para cá opa abrir nice comida comida hidro essas comidas eu acho que não estragam né porque são comidas atum em lata ração do exército coisa não estraga né ou demora muito para estragar opa ih rapaz a primeira luta vai começar chegue perto do lobo para atacar segure control para bloquear os ataques do lobo ou se afaste do lobo para evitar seus ataques use seu bastão na luta beleza boa sorte vai filha da mãe eu perco a alimentação batendo no lobo ah não ele me bateu é minha vida ih rapaz 3 lobos ai ai o lobo atrás sua besta tem mais eita pomba olha o tamanho do outro ah mano bate deu bom nossa ainda bem que vida recupera com comida né trouxe aqui para comer comer as blueberries porque senão elas estraga tomar um suco para recuperar a energia não ficar perdendo preparação né o que eu ganhei carne selvagem o que mais nada é isso pele de lobo ok não dá para fazer nada parece que quando mata já pega tudo o tempo pegar avançar avançar avança avança uá olha a casa ali é isso isca exótica ah tem iscas diferente mais comida mais isca pega esse blue pair também não é nada né mais é isso blue pair é mirtilo né blue pair é mirtilo né tradição no brasil praticamente nem nem tem isso a véia falou que eu podia pegar as coisas que tem na casa né a jenny ó que é isso semente posso mexer em nada aqui tigela não posso pegar posso pegar não posso pegar não posso pegar opa ah tá cheio de semente agora que eu vi aqui as prateleiras cheias dar pegar dar abrir mais sementes ah gostei com a casa da véia abrir mais semente caramba não posso dormir na cama da véia sacanagem mas vovó que cabana pequena você tem desse pequeno chapéuzinho prep gente conversinha vou posicionar isso aqui eu não posso pegar as coisas da casa da véia lá esse prato azul aqui copo a mesa não dá para pegar não opressionar aqui uma planta de casa puramente decorativa nem mesmo tem um nome ok opressionar direitos iguais ah a Jenny é é comunista a Jenny é comunista opressionar troféu de caçador talvez tenha mais herbalista do que aparenta ok entendi a Jenny é da revolução a Jenny existe direitos iguais e nesse governo fascista aqui não rola não abre opressionar uma caixa de plantação de algum jeito tem o preço de que não apenas para plantas decorativas tv não tem nada que vale a pena tv desde a praga só notícias sobre o sucesso do governo programas educacionais desatualizados e velhos filmes tv aberta né meu amigo açaí acho que opressionei tudo já é acho que fazia humilde né a veinha mora a veinha tá fugindo do governo imagina uma vida inteira dedicada apesar que esse governo que eles estão agora ele é meio recente ó a veia aqui olá margarida eu sou o bob agradecendo por se livrar do malvadão eu e o bob né quem é o bob é a planta que ela carrega ali o bob é isso se livrar do malvadão esperamos que não tenha se machucado por favor não me chame de ah que seja de nada e não eu estou bem bloqueou pra eu ir direto pra Jenny isso vai me poupar um tempo agora que tenho minha doce casa em minha oficina de volta gostaria de voltar para meus pequenos experimentos de cozinha alguns dos meus amigos da cidade sofrem um certo problema de sono como uma boa senhora que só quero ajudá-los estou testando vários ingredientes para colocar em um chá de ervas sei esse chá chá de artista ouvi sobre um curioso tipo de cogumelo aí cogumelo que cresce em uma velha mina fora da cidade poderia me trazer alguns tem um palpite que eles serviriam bem no meu chá a velha quer fazer um chá de cogumelo pra curar problema de sono curiosos cogumelos de uma velha mina para um chá é claro por que não adorável apenas tenha cuidado jovem rapaz a mina é um lugar perigoso mas também existe a chance de você encontrar uma alma amigável lá beleza liberou a mina mina do velho riacho desbloqueado tem aqui pra mim véia é isso pressionar ferramenta de jardinagem ou dispositivo de tortura confio na margarida pintada nela perguntar ah por que essa cara não tenha medo são apenas minhas ferramentas de jardinagem essa velha não sei não ambas são efetivas para capinagem com as ferramentas certas e a técnica você pode arrancar qualquer coisa seja margarida ou erva daninha estou falando só sobre jardinagem não sou apenas uma senhorinha sei essa velha certeza que ela é uma espiã alguma coisa assim mas não do governo ela é tipo é um agente essa velha aí tem como opa achei aqui uma alavanca pegar aqui ó verifique seu plano final leve para gene 8 cogumelos da mina então eu tenho que voltar pra minha base será que tem um lugar pra voltar direto aqui tem é dois cliques aí acelera eu vou voltar eu vou voltar pra minha casa primeiro verificar o plano final vamos seguir o plano tá tá primeiro plano como posso como posso capar carro, avião, foguete não isso é loucura criar um plano inspiração 1, 2, 3 run, prepper, run uma inspiração eu preciso uma inspiração é um item não não é alavanca não é a pena não é nada disso que eu tenho aqui não é isso aqui abriu a carta eu pensei que era inspiração mas não é preciso encontrar mais inspiração aí de novo é é isso aí tem que ir na mina né novo plano de fuga encontra inspiração para seu plano de fuga final eu não sei se já vai escurecer mas eu voltei com um monte de ó acabou a água ali vou abrir aqui eu preciso guardar as coisas na geladeira ou não primeiro na geladeira chegou um correio ali peraí que o correio pode ser importante funcionar chegou aqui pra mim uma carta de um strength que se chama a si mesmo de Minuteman olha aí olha a referência isso aqui o protocolo secreto para inspeção da casa usada pela agência ok isso aqui uma foto do foguete uma foto de um foguete magnífico bem inspiração a minha inspiração aí isso aqui de Minuteman é do Watchman né é do Watchman os Minuteman vamos lá na inspiração caiu ali minha energia com cuidado inspiração é pode ok estou me inspirando aqui minha preparação vai começar a cair plano final do foguete fase 1 que doideira 10 de vidro 20 de metal o cara vai de foguete mesmo 10 de vidro 20 de metal 50 de pedra 10 de vidro 20 de metal e 50 de pedra beleza está anotado pedra eu ainda não encontrei ou foguetão peraí isso aqui está suspeito está muito suspeito Deus abençoe o presidente está caindo minha energia deu a hora de dormir então vamos dormir eu preciso ir nessa mina eita o dia da inspeção ok onde será essa inspeção será que é sempre igual porque eu passei por inspeção no outro save mas eu não cheguei nessa parte do foguete aqui de colocar o foguete eu tenho aqui algumas comidas vamos comer comer o mirtilo primeiro estrague vamos comer o atum o atum enche bem tá por enquanto só vamos continuar com esses materiais aqui na mão eu preciso guardar a carne na geladeira seu idiota andando com um pedaço de carne na mão beleza guardado oh estou cheio de comida agora estava preocupado com a comida já vamos regar as plantas só dar um clique em cima não precisa nem clicar com o direito olha está quase na cena já aqui o repolho então eu preciso ir nessa mina mas eu acho que vou deixar para ir nessa mina no próximo episódio porque algo me diz que vai ser demorado vamos pegar essa carta aqui jornal jornal dá dois cliques ele não pega direto tem que pegar assim guardei o jornal vamos começar a guardar esses itens porque eu estou começando a ficar cheio de tranqueira na mão e essas coisas pesam então guarda isso depois eu vou ler essas cartas no próximo episódio guardar esse tranqueira aqui pele do lobo a cartinha da Jenny ok beleza deu bom temos um plano a gente se vê no próximo episódio valeu falou tchau